Se você deixar o like em 3 segundos e comentar, Zeno, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Vamos lá, Zeno? Vamos! Vamos! 3... 2... 1... Bom, isso mesmo, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e super, Zeno-sama! Hum... 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 Parabéns, Sr. Zeno! Oi? Ele é o Zeno agora? Hum... Eu acho que ele é, Zeno, né? Hum... Não gostei muito dele! Não gostei também, né? Não, na verdade, gostei agora! Ah, eu também gostei agora, mas pera, agora eu gostei, agora eu não gostei! Tá, 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 quem é você? Eu sou o Zeno e ele é o Zeno! Oi, Zeno, prazer, eu sou quem? Hum... Que nome a gente pode dar pra ele, Zeno? Já sei! Hum... Qual? Z... Zene! Zene? Não gostei! E eu não gostei também, você pode me chamar de Treveni! Hum... Não gostei também! Também não gostei não! Vamos chamar ele de... Zero! Zero? Zero é legal, né? Zero é legal! Que tal o Daishinkan? Sim, Zeno, gostei! Como? Zero! Hum... Eu acho legal o Zero! Olá, Zero! Olá, eu sou o Zero, e você é a Daishinkan, e quem é você? Hum... Eu sou o Daishinkan! Deixa eu olhar bem nos seus olhos! Sou uma sacerdote que ajudou a criar os universos, e depois ele ajudou a criar os outros anjos, e depois ajudou a criar os outros universos e planetas, e também... Ah, tá, tudo bem! Com certeza, o senhor fez! Eu quero brincar! Eu também! De que tal a gente brincar de esconde-esconde? Hum... Tudo bem, o Zero conta! Tá bom, eu conto, tá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Um milhão, pera! Treze, quatorze, quinze, dezesseis... Conta aí, cara! Eu só tô contando! O que é pra fazer? Tem que vir aqui... Se contar! Pera, fica aqui assim? É, depois procura aí, Zero! Eu tenho que contar até quanto? Um milhão! Com certeza? Aham! Pode ser até dez? Hum... Ah, eu acho que pode, né, Zeno? É, mas se não der tempo, eu vou destruir ele! Tá, eu também! Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Conta aí, né, da Xincã? Uhum... Eu posso achar eles? Deixa eu ver... Pode procurar... Eu não me escondi direito ainda, me deixa esconder! Você tá aí atrás! Ah, ele me encontrou, Zero! Corre no Fries, corre, corre lá, corre lá! Não, vou correr, vou correr, vou correr! Não, 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 não! Um, dois, três, Sendo, salva o mundo! Ei, você é robô! Eu não sabia, era só pra te encontrar, ninguém falou de Fraz! Hum, ninguém falou que não tinha! Tá, e o que a gente faz nesse mundo? Brinca, 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 brinca e brinca! Certeza? Uhum! Não tem mais nada pra fazer? Hum, a gente pode destruir o universo! A gente pode criar o universo! Eu acho que destruir coisas não é tão legal! Tem certeza, Zeno? Eu acho legal! O Zero tá dizendo que não? Hum, já sei o que eu vou fazer pra ele! O Zero tem os mesmos poderes que a gente! Verdade, né? Eu vou construir uma casa! Que poderes eu tenho da Shinkan? Todos que você imaginar! Ai! Você fez uma super casa pra mim? Obrigado! Eu vou construir uma árvore! Pera, mas aqui não tem árvore! Ah, verdade! Zeno, que tal você criar uma árvore e fazer uma casa na árvore? Hum, tá bom! Vou criar uma árvore! Cria uma árvore, então! Uhum! Pera, você pode criar árvores mesmo? Bom, eu posso! Tá, eu quero muito ver você criando uma árvore e saber o que é uma árvore! Pera, você não sabe o que é uma árvore? Eu acho que ele não sabe, Zeno, né? Hum, eu vou mostrar pra ele o que é uma árvore! É só você pensar que ela vai se criar! Por que é que eu sinto que vocês são a mesma pessoa? Hum, a gente não é a mesma pessoa! Vai, Shinkan! Por que eles parecem a mesma pessoa, só que de outro tempo? Na verdade, eles são, exatamente! Pera, e por que que isso é por permitido? Não era não permitido mexer no tempo? Pode-se dizer que isso é um paradoxo, mas ninguém liga, certo? Ah, entendi! Ninguém vai falar, tipo, shh! Ninguém viu! Isso! Eu tô ouvindo! Ah, eu também tô ouvindo, mas... Eu vou parar essa chuva aqui! Chuva! Eu vou parar! Eu fiz uma árvore! Nossa, que árvore bonita! Hum, verdade! Tem muitos detalhes! Não quero fazer uma também? E eu uma árvore? E eu fazer uma árvore? Hum... Não, não! Eu quero fazer a casa da árvore! Hum, verdade, né? Isso! Eu quero fazer a casa da árvore, mas... Vai, vai! Eu vou fazer a casa da árvore, preparado? Pera! Zeno! Eu acho que essa árvore tá secando! Eu tenho que molhar ela! Tem que molhar? Eu acho que sim! Dá pra colocar na chuva, então? Não! Por que não? Eu vou fazer a casa da árvore agora! Vamos preparado? Uhum! Casa da árvore, vai! Uhum! Casa da árvore, vai! Isso! Isso! Gostou? Meus parabéns, Zero! Acho que eu vou destruir tudo! Não! Tá bom, legal! Zeno, vamos destruir tudo? Hum... Acho que sim! Cuidado pra não destruir nossa própria casa, que nem a última vez! Qualquer coisa o Dashingan conserta, né? Sim! Tudo que o Zeno quiser! O que é isso? Pera, você fez um buraco no espaço-tempo aqui, Zeno! Ah, fui sem querer! Papai Zeno! Hum... Que legal! Tá! O que é isso aqui? Ah, meu bichinho de estimação! É, o nome dele é Tri! Oi, Tri! Oi, Tri! Não gostei! Você não gostou do Tri! Ah, eu gostei! 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 Desculpa! Pera! Não gostei! Você não gostou do Tri! Lembra que a gente criou alguém que não pode destruir, né, Zeno? Ah, verdade! Ele é bem bonitinho, né? Quem que é esse? Vou criar um, mano! Pode chamar ele Jorge? Pode! Tá! Oi, Jorge! Oi, Jorge! Oi, Jorge! Olha, tem uma passagem secreta aqui embaixo! O que é isso? Hum... É a minha passagem super secreta! Posso entrar aqui dentro? Não! Vou entrar! Não! Não, Zeno! Não deixa ele entrar dentro! Ah, não! Eita! Mas que lugar é esse? Pera! Parece tudo tão vermelho e tudo tão estranho! Oi! Que lugar é esse? Hum... Eu não lembro! Não fui nem eu que criei! Parece ser meio maligno, não parece? É, vou voltar pra casa! Oi, Dashinkan! Que lugar é esse? Esse daqui? É! Esse é o Nether! E que lugar é esse, Dashinkan? Você tem certeza? Como é que é o nome? Esse daqui? É outra dimensão? É outra dimensão! Caraca! Que legal! Mas parece uma dimensão maligno! Vou voltar! É, melhor a gente sair daqui mesmo! Tudo bem! Estamos aqui fora! Pera! Você não tá no balancinho, né? Tô! Mas ele nem consegue se balançar? É, vou destruir então! Destrói! Tá, vamos subir! Que brincadeira a gente pode fazer agora? Hum, já sei! E se a gente transformar toda a nossa casa em doce? Dashinkan, vê se eu posso fazer essa brincadeira aqui, ó! Vem! Vem comigo aqui, Dashinkan! Tô indo! Ó! Brincar de... A qualquer momento! Brincar de vôleibol com o meu amigo Dashinkan! Você não sabe mais com o Dashinkan, que tal? Não, não! Não? Não! Ó! Com você! A qualquer momento! Com o Dashinkan! Cadê o Dashinkan? Vem, vem o Dashinkan! Cheguei! Pega aí! Isso aqui não é importante, né? Uma galáxia? Pera! Isso aqui é uma galáxia? Sim! De verdade? Zeno possui muitas delas! Isso aqui é uma galáxia também? Uhum! E se eu tô fazendo isso aqui, destrói ela? Uhum! Ai! Me desculpa, galáxia! Foi mal! Pera! Pera! Esse Zeno não liga pra galáxia? Uhum! Você está aprendendo direitinho com o Zeno! Nossa! Quantas outras galáxias aqui, ó! Eu posso tirar elas do coisa! Uhum! Ô, Zeno! Você sabia do segundo andar? Ah! Fui eu que creio! Pera! Faz muito tempo que a gente vai no segundo andar e esqueci! Uhum! É, o segundo andar... Aconteceu uma coisa aqui... Vamos ali em cima! Eu não consigo sair do skate! Que skate? Senhor Zeno? O que você tá? Eu vou skate! Eu não consigo sair! Oi! Voltei! Voltei! Cheguei! Nossa! Vocês não tem um super cavalinho de brincar, né? Ah, não! Vocês não tem um super sofá de brincar, né? Meu, 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 meu... Ah! Caiu! Ah, eu tô voltando! Vocês não tem uma super galáxia de brincar, né? Vocês não tem uma super TV de brincar, né? Cadê o... Cadê o Zeno? Ah, consegui! Eu apaguei todos os hoverboards do mundo! Todos os hoverboards mesmo? Parabéns, senhor Zeno! Por quê? Você apagou os hoverboards? Tá, mas eu fui criado pra quê? Ah, é! Agora eu lembrei! Ele era pra ser um lutador, não é? É verdade! Agora ensina a gente a lutar! Eu? Uma pergunta, senhor Zeno! Ó, o Daishinkan tá perguntando... Com quem que ele vai lutar com essa força absurda dele? O Daishinkan! É, ele me criou até com uma transformação gigante, ó! Precisa de transformar! Vamos lutar, eu e tu, Daishinkan! Obrigado, eu precisava ir fazer umas compras... Daishinkan! Não tem nenhuma compra pra você fazer! Não? Não tem coração vermelho! Vai lutar! Enfrentar o seu filho? A gente pode usar a super ser a dragão depois, qualquer coisa! Super! Que tal a gente lutar? Vamos? Aqui mesmo? É? Pode ser, né? Vamos lá fora, vamos lá fora! Mais da hora, vamos lá fora! Eu tenho mais uma coisa, gente! O quê? É, um outro hoverboard que veio até mim! Vamos, Zé, tudo que o Zé não quiser! Sai, rapaz, que eu nem vejo nada que tem no teu hoverboard! Nossa, papai! O quê? A casa, só tá a casa, a árvore inteira sumiu! Vou destruir a casa... Destrói, Zé! Sobrou uma maçãzinha aqui! Tá, agora você vai ver a luta entre eu e o Daishinkan! Cadê você, Daishinkan? Tá, filha, calma esse bote de presente! Daishinkan! Zero! Vamos lutar? Comigo, certo? Ah, pega, leva, sim, tá bom, tá bom! Vamos lutar, venha! Pega, leva, irmão! O senhor é muito forte, parabéns! O quê? Cadê ele? Ah, no espaço-tempo! Voltei! Ah, oi, Daishinkan, tudo bom? Oi! Ah, então você é muito forte, aguenta tudo que eu faço, ainda bem, né? Eu sou forte, mas... Você destruiu o Daishinkan! Foi sem querer! Mas a gente não pode destruir ele, lembra? Verdade! Tá, vamos lá! O quê? Vamos criar um novo zero! Não, 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 não! Não, outro zero não! Então a gente criou uns 30 zeros! Vou fazer o 1 agora! Ah, não! Você não vai fazer o 1 depois do 2, né? Vamos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6! Ah, você tem que achar o super quadrado do dragão pra ressuscitar o Daishinkan! Verdade! Vamos lá, pegar o super quadrado do dragão! Vamos!